Os fascistas do MBL optaram pelo Bolsonaro. O vereador, o Ricardo Alvarez do PSOL, talvez ele nem saiba o que é fascismo. Fascismo pra ele é todo mundo que pensa contrário à ideologia da esquerda que ele tem dentro da cabeça dele. Quem não pensa como ele, ele aponta o dedo e fala que é fascista. Mas eu vou falar e alertar pro senhor vereador que mais próximo do fascismo, a gente tem Nicarágua, Cuba, Venezuela, pelo seu caráter autoritário, ditatorial. E adivinha quem apoia essas ditaduras recentes do mundo? A esquerda, o PSOL, o PT, o Lula. Na Venezuela, onde temos um ditador que é recebido com tapete vermelho no Brasil, imprensa é perseguida, opositores são assassinados, recai uma suspeita de envolvimento com o narcotráfico do Maduro, que os Estados Unidos estão investigando. E quem protege e os recebe? O PT, a esquerda, apoiada por quem? Pelo timinho do Bolo. Temos a Nicarágua, outro país, onde temos o Daniel Ortega, que mata, mata líderes religiosos, persegue seus oponentes. Quem é que apoia? A esquerda, o Lula. Temos Cuba, a ditadura Castro, de décadas e décadas. Agora eu pergunto, senhor PSOLista, quem é que tem liberdade nesses países? Que liberdade é essa que só a esquerda defende a liberdade? Que liberdade que tem esses países que vocês defendem, que vocês tomam como exemplo pro Brasil, a ser seguido? Tenha vergonha na cara, você só pode falar essas bobagens, porque ainda no Brasil, a gente está sobre um regime que a gente pode ter liberdade de expressão, de pensamento e divergências. Se a gente ir pro mundo que você defende, a gente vai pra cadeia por opinião. Aliás, vem acontecendo isso, né? Só que a gente tem que coibir e defender a verdadeira democracia e a verdadeira liberdade. Vim aqui falar que tem o monopólio da liberdade, quando apoia ditaduras sangrentas pelo mundo, é o cúmulo da hipocrisia. E ele sorri e defende. Essa é a hipocrisia. Esse é o PSOLista Ricardo Avarese.